Sejam bem-vindos a esta primeira edição do Semanário Cripto, um programa onde vamos comentar as mais recentes atualidades deste ecossistema. Hoje temos connosco Cátia Azenha, fundadora da página Mundo Cripto Femenino, presente no Twitter, no YouTube e no Instagram, onde conta com mais 10 mil seguidores, Paulo Santos, embaixador cripto.com e presença constante no Artfor Café, e Alex Cripto, que não vemos, sem imagem, fundadora do canal YouTube, com o mesmo nome, e onde conta com mais de 9 mil subscritores. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá. Olá. Vamos começar pela Cátia. Não é uma notícia desta semana, é da semana passada, mas não deixa de ser relevante, a República Centro-Africana adotou o Bitcoin como moeda legal. Um comentário a esta notícia. Então, como disseste, na semana passada saiu essa notícia, que a República Centro-Africana tinha adotado o Bitcoin como moeda oficial. foi uma notícia que, quando foi dada, surgiu aí algumas questões pela forma como foi dada, até que o Presidente veio efetivamente confirmar essa notícia. A verdade, segundo o Presidente, foi então aprovado, de forma unânime, essa lei que rege as criptomoedas na República Centro-Africana, e foi anunciado que seria aceito. No entanto, houve muita confusão sobre como é que isso iria acontecer. Foi lançado um comunicado, disseram nesse comunicado que a lei vinha facilitar a aceitação. O Presidente falou muito sobre a questão de ajudar a população, a melhorar a qualidade de vida da população, e efetivamente focaram muito em ser o primeiro país na África a adotar como moeda. Houve muitas notícias a fazer uma comparação entre o que aconteceu em El Salvador e o que está a acontecer agora. No entanto, quando foi a El Salvador, quando foi esse comunicado, saiu logo um cronograma, como é que iria acontecer. E não aconteceu nada disto neste momento. Então, não sabemos muito bem como é que vai acontecer. Quando é que vai acontecer? Quero deixar um dado aqui para terminar, um dado que eu acho que é muito relevante, é que a cobertura da internet neste país é apenas de 11%. Então, estamos aí a ver como é que vai acontecer, vai ser com certeza um grande desafio. Sim, é verdade que em El Salvador o plano foi logo detalhado, muito detalhado e com grandes projetos. E sobre a República Centro-Africana não tivemos assim muitos mais dados. Certíssimo. Obrigada. Paulo, uma atualidade mais recente, a Cripa.com teve uma semana quente. Primeiro anunciou a alteração no seu cashback dos seus cartões e também no seu staking. que, posteriormente, corrigiu algumas dessas medidas. Pode-nos ajudar a fazer uma leitura do que se passou? Sim, efetivamente foi, digamos, uma toma de medidas que causou alguma controvérsia. Não só pela forma como foram feitas, não é? Também pela dimensão dos recortes que tinham sido comunicados numa primeira vez. Portanto, no passado domingo, comunicaram que, por um lado, deixaria de haver staking para os cartões, ou seja, os CROs que eu coloco na aplicação da Cripa.com para reservar o cartão, deixariam de gerar rendimento, que até agora havia alguns níveis que davam esse rendimento. E, não só isso, também houve um corte substancial nos cashbacks. Efetivamente, a medida foi anunciada num domingo. Isso causou alguma estranheza à comunidade, mas tem uma explicação que já nos comunicaram. E era para manter os tais 30 dias, portanto, a medida era para tornar-se efetiva no dia 1 de junho. E era, então, para manter esses 30 dias de pré-aviso para a entrada em vigor dessas medidas. Obviamente, eu também estou de acordo que podia ter sido feita de outra forma, mas provavelmente não ponderaram o impacto que podia ter este tipo de notícia. E, nos dias a seguir, depois viu-se precisamente... Exato. Viu-se precisamente o impacto que teve na comunidade. A comunidade estava bastante descontente e, portanto, manifestou-se no Twitter, manifestou-se no Telegram, manifestou-se em todos os canais oficiais da Crita.com e a direcção da Crita.com, então, decidiu, não sei se foi exatamente no dia a seguir, mas acho que não numerou muito mais do que isso, melhorar um pouco a proposta. E, então, surge novamente o Staking, obviamente com os valores mais reduzidos e também o Cashback é melhorado em alguns casos. Mesmo assim, não foi o suficiente para satisfazer a comunidade e, então, mais recentemente, permitiram que quem voltar a fazer Staking até ao final de maio, coisa que até agora não era possível, conseguem manter as condições atuais durante mais seis meses, portanto, durante o tempo em que o Staking estiver em vigor. Portanto, dá oportunidade às pessoas para, se quiserem continuar com as mesmas condições, pelo menos durante mais seis meses, já é um período um pouco mais alargado para ponderar as suas decisões, poderão fazê-lo até ao final de maio. E acho que assim encontrou-se um equilíbrio, porque estas medidas, no fundo, são para, digamos, para que o futuro do projeto da Crita.com, no médio e longo prazo, seja sustentável. Todos sabemos que tokens que são dados, de qualquer forma, provavelmente depois, quem os recebe não dá o devido valor, troca imediatamente por euros ou o que for, e isso, obviamente, provoca uma pressão vendedora no token, e é isso que também a Crita.com quer evitar, não é? Que o token seja um pouco mais valorizado e não seja dado, assim, de qualquer forma. Portanto, que a inflação, digamos, do token, devido a estas ofertas, não seja tão alta como tem sido até agora. Ok, obrigado Paulo. E vamos continuar contigo. Esta semana, a Goldman Sachs realizou um empréstimo a um cliente que usou como garantia Bitcoin. Que sinal é que a Goldman Sachs envia ao mundo financeiro com esta iniciativa, e que portas é que se podem vir a abrir a partir de agora, Paulo? Pelo que eu também tive a oportunidade de averiguar, e o que dizem as notícias, é que foi a própria Coinbase que esteve por trás desse empréstimo. Portanto, eu acho que é até mais uma jogada, não quero chamar jogada, mas uma ação da própria Coinbase para demonstrar ao mundo financeiro tradicional um dos use cases que pode ter Bitcoin. Porque a Coinbase não necessita, obviamente, de fazer esse tipo de empréstimos, tem fundos suficientes para não necessitar esse tipo de empréstimos, mas acredito que, em conjunto com o Goldman Sachs, tenham decidido, então, fazer esta experiência piloto, para dar, então, estes sinais ao mercado, que é possível fazer empréstimos de dólar, neste caso, deixando, então, como colateral Bitcoin. Portanto, também acaba por validar um pouco a utilidade de Bitcoin, não só como moeda de pagamento, mas também como meio para poder obter, então, empréstimos de outras moedas. Obviamente isto tem os seus riscos, tem os seus prós e os seus contras. O empréstimo provavelmente andará à volta dos 40% a 60% do Bitcoin deixado como colateral e, pelo que eu entendi, a Coinbase tem o compromisso de ir aumentando esse colateral no caso de estar sobre algum risco de liquidação para que o empréstimo possa prosseguir. Mas acho que é uma boa iniciativa, é uma experiência piloto, vamos ver, vamos ver no que é que dá. Pode ser que dê ideias ao resto da banca tradicional e que possa haver essa junção entre os dois mundos e que o Bitcoin possa, então, ter mais este caso de uso. Exato. É uma primeira. É preciso alguém dar o primeiro passo para, de seguida... Exatamente. E ninguém melhor que a Coinbase e a Goldman Sachs. Exatamente. Entretanto, o Jornal Express noticiou que Portugal é o nono país da Europa onde se realizam mais transações em criptomoedas. Alex, que relação é que se pode tirar daqui? Alex? Oi, desculpa. É que não acabei de te ouvir. Não há problema. Dudu, estejas a falar sobre as transações de Portugal ser o nono país. Exatamente, exatamente. É assim, eu confesso alguma estranheza com a notícia, porque nós somos um país muito pequenino, comparado com grandes potências e países muito maiores, com muito mais população. Somos um país que tem uma literacia financeira muito grande. A única coisa que eu posso ver que, de facto, esteja a levar a ver tantas transações em Portugal, eles não falam, se calhar, no volume, não é? Também o volume também era importante saber, tem a ver com o Portugal sendo acarado com um paraíso fiscal relativamente às cripto, não é? Ainda agora, recentemente, a Madeira apareceu lá em Miami a dizer que eram muito bem-vindos os investidores, portanto, com uma clara promoção não só à Madeira, mas também ao espaço cripto. Eu acredito que seja um dos motivos principais para, de facto, Portugal estar tão bem posicionado a nível europeu no que diz respeito à quantidade de transações. Outro aspecto que também pode influenciar é que, infelizmente, Portugal não tem uma economia muito forte, não é? E aquilo que nós temos analisado em outros países é que países com uma economia mais frágil, geralmente, tentam as pessoas virar-se um pouco para, até uma questão de ads, para migrarem um pouco, pelo menos, parte do seu capital em criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin. Portanto, pode ser isso também, e há algo que eu começo a reparar, nomeadamente na escola, porque eu sou professor, não é? Eu vejo cada vez mais miúdos a falarem de cripto, o que não é nada normal, porque eu há 20 anos que sou professor e eu há 10, 15 anos nunca ouvia falar, os miúdos, de criptomoedas, muito menos de mercados e ações e nada disso. Portanto, há um certo sex appeal relativamente às cripto, e eu acho que, provavelmente, está a entranhar cada vez mais nas gerações mais novas, e então podemos estar também a assistir a um nascer, digamos assim, de um movimento nacional das gerações mais novas relativamente ao espaço cripto. Mas, confesso, fiquei um pouco surpreendido com a notícia, mas não deixa de ser uma boa notícia para Portugal, e esperemos que seja um incentivo para os políticos para não querer estrangular este mercado com taxas abusivas, que esperemos bem que não aconteçam. Falando disso, continuando por Portugal, o jornal Eco adiantou na quinta-feira que o governo trabalha num novo enquadramento fiscal para as criptomoedas. Cátia, que precauções deve o governo ter em conta para que Portugal continue a ser visto como um país atrativo para investidores e para startups cripto? Então, esta notícia que surgiu, dizia que o governo pediu à autoridade tributária uma avaliação de como os outros países estão a taxar as criptomoedas, não é? Também, ainda segundo essa notícia, o governo considera que é importante haver uma posição consertada a nível europeu. Esta questão da posição consertada mostra-me que Portugal, sendo Portugal o único que não tem ainda imposto sobre as mais-valias nestes ativos, aponta que vem uma regulação e uma óbvia inserção de um imposto sobre isto. Porque se eles querem uma posição consertada, então é o que vai acabar por acontecer. A notícia afirma também, no entanto, que o governo não quer penalizar essa atração de um investimento estrangeiro. O que me deixa bastante intrigada, porque, na minha opinião, o que acontece é que Portugal não está a aproveitar da melhor forma esta possibilidade. É verdade que Portugal é considerado como um paraíso fiscal em termos de criptomoedas. No entanto, Portugal o que parece mais é que tem uma lacuna fiscal e que tem ali um vácuo que as pessoas da comunidade estão a aproveitar. Acho que Portugal poderia ter feito muito diferente, poderia ter feito como está a acontecer agora em inúmeros lugares, que era dizer, olha, nós não cobrámos imposto e venham para nós, venham para cá e as empresas vinham. Agora fala-se sobre várias cidades, falámos sobre El Salvador, a chamar as empresas. Portugal podia ter aproveitado isto melhor. Portugal não aproveitou. Parece que foi muito passivo. E agora o que estamos a ver é avaliar, e na minha opinião vem uma relação, muito à semelhança do que está a acontecer nos outros países e temos que ter algum cuidado para efetivamente não espantar essas empresas que estão a vir ou que estão a ponderar de vir ou que já que a estão, na verdade, e muitas pessoas da comunidade internacional vivem em Portugal. Obrigado, Cátia. E para terminar, aqui perto, em França, a Binance acaba de obter o estatuto PSAN, que lhes permite atuar no país enquanto empresa, no domínio dos ativos digitais. Alex, o que é que isto vai significar para a Binance e para a Europa? Bem, eu acho que para a Binance é um momento marcante. A Binance nasceu um bocadinho como um cavalinho, tal como todo o mercado, um bocadinho um cavalinho selvagem, um bocado sem saber bem onde é que eram os escritórios da Binance. Eu lembro que havia fotografias, onde é que está a Binance, onde é que eles andam, quem são? E depois andavam de lado para o outro, depois fariam para Malta e não sei o quê. Até que depois que começaram a ser atacados, que eles começaram por ser a existência mais conhecida e com maior volume a nível mundial. E obviamente que foi logo atacada, digamos assim, pelas instituições principais, de uma forma de tentar regular um pouco aquilo que eles estavam a fazer. Até se falava que na Europa e tudo, os futuros iam terminar e que ia ser tudo acabado e que não ia haver futuros para ninguém e houve alguns países em que isso também aconteceu. Agora, houve depois uma política de charme por parte da Binance. É claro que eles também fizeram alterações, nomeadamente a nível de futuros, deixaram de ter aquelas alavancagens loucas, principalmente para quem acabava de chegar. E era algo que era efetivamente necessário para, talvez, responsabilizar um bocadinho o mercado. Portanto, e esta política de charme que a Binance tem feito, e o CISI, nomeadamente à cabeça, ainda recentemente esteve no Brasil e encontrou-se lá com o Presidente, está a surgir os seus frutos, não é? Portanto, é muito bom, em primeiro lugar, para a Binance, nomeadamente por ser uma das maiores economias europeias, ser a França, a dar uma via verde para a atuação no seu país. Mas eu acho que depois também tem o efeito consequente que é exatamente uma permissão, digamos assim, para uma maior adoção em França, obviamente, mas também no resto do território europeu. Sem, eu lembro perfeitamente quando comecei nisto, em 2018, a dificuldade que eu tive a entrar numa exchange foi tremendamente difícil e é preciso, de facto, exchanges que sejam credíveis, que já estejam no espaço há bastante tempo, que dêem segurança às pessoas e que tenham capacidade de resposta para o volume que virá ainda mais no futuro. Portanto, eu acho que é uma excelente notícia para a Binance, acho que é uma boa notícia para a França e uma boa notícia também para a Europa, que vai permitir também uma maior adoção ao espaço cripto. Ok. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Para a semana a mais Semanário Cripto. E não se esqueçam, sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Twitter, onde colocamos notícias diárias e subscrevam o nosso canal no YouTube para continuar a acompanhar o Semanário Cripto e já agora as entrevistas que por lá temos publicadas e segunda-feira sai a segunda parte da entrevista que temos com o António Vilaça. Muito obrigado aos três. Até à próxima. De nada. Um abraço. Boa semana. Obrigado. Até à próxima. E tchau. E tchau.